Fala aí, gangue! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à minha primeira partida do novo COD! Mano, saiu aí a beta do novo COD e eu tô trazendo aqui o primeiro episódio pra vocês. Eu fiz uma live ontem lá no meu Face e eu peguei uma partida bem legal e eu quero compartilhar essa partida com vocês, pra vocês verem aí como que tá um pouquinho do novo COD, Modern Warfare. Eu achei o COD bem legal, pessoal, mas lembrando ainda que é a versão beta. Ainda vai sair a versão final daqui um tempo, mas agora a gente já consegue ter uma noção de como que vai ser o jogo. E eu gostei bastante, mano. Esse COD aqui tá me lembrando muito os CODs lá das antigas. Deu saudade do meu bom e velho COD Black Ops 2, né, mano? Trouxe muito vídeo aqui no canal do Black Ops 2. Foi um dos CODs, assim, que mais me marcou mesmo. E esse COD aqui, pessoal, tá me lembrando muito esses CODs lá das antigas. E, enfim, fiquem com a partida aí. Muitos joinhas e bora lá que vai começar a nossa primeira gameplay de COD, Modern Warfare. Então, vem comigo! Bora tentar pegar, ó! Só que usei um massa! Tem Deathmatch, o famoso TDM. Vamos de AK-47? Com AK-47 na mão? Os bandidos não ganham, não. Porrada, ó! Caraca, meu Deus do céu! Muita porrada. É tiro. É por... Eita! É porrada! É bomba! Ai, meu Deus do céu! Corre! Não morre, não! Fica positivo. Ai, meu Deus do céu! Toma! Que comigo é assim. Com AK-47 na mão. Nós mata de montão. Nossa Senhora. Ai, 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 ai. Que viagem é essa? Nossa! Como que joga isso aqui, mano? Olha o kill! Dois kills. Mais um kill. Nossa, acabou minha bala. Agora eu vou na bazuca, velho. Ai. Meia pau que eu peguei o kill, mano. Pega e enche a bazuca. Mais um kill na bazuca, que a gente é brabo demais. Tá, agora faltou munição mesmo, galera. Alguém me dá uma arma aí, pelo amor de Deus. Ai, eu precisava morrer mesmo. Consegui 9 kills sem morrer nenhuma vez, mano. Maluco. Chegou até... Cheguei até aí na bazuca. Ah, agora eu morri uma vez. Ixi, Maria. Depois que você morre uma vez, mano. Ai. Vamos conhecer outros lugares desse mapa. É tipo uns galpões abandonados. Caraca, aqui tá pesado. Calma lá. Tem que ser o momento de recuar. Sempre aparece a gente aqui, ó. Já vi, ó. Já vi qual que é a fita. Caraca, eu tentei dar a volta. Eu sabia que podia ter gente ali. Mas tentei dar a volta. Com o AK-47 na mão. Mas pega os bandidão. Toma! Mano, a movimentação, tipo... É muito da hora, velho. Morre! Mano, mas aquelas bazucas que eu mandei no começo... Estou até agora sem entender, mano. Não tem base em um trem desse, não. Reloadio! Estou meio perdido agora, mano. Eu não quero sair desse lugar aqui. É alvo da volta. É, o maluco tá caminhando aqui. Sempre aparece gente ali em cima, ali, ó. Agora eu tô meio na... Tô dando uma recuada, pessoal. Tô dando uma recuada. Tô com medo. Confesso que tô com medo de avançar muito. Tá, a galera tá subindo ali ainda, mano. Nossa, isso daqui foi em... Foi em cheio, confesso. Agora mudou o spawn, ó. Droga! Eu tava em cima naquela casinha ali... Onde eu peguei a galera com a bazuca antes. Peguei a assist, pelo menos. Menos mal. Era bem aqui, ó. Que a galera vinha, ó. Ah, não, men. Nem a pau, velho. Eu peguei tanto kill, mano, no começo. AK-47 na mão. Boa! Peguei um kill, pelo menos. Menos mal. Morri, mas pelo menos deu elas por elas, né. Deu empate. Empatou. O negócio é manter a pontuação. Pra não ficar negativo. Vamos voltar, hein. Vamos voltar, pessoal. Eu começo. Tenho dois kills, boas. Boas, boa, 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 boa. E o EV. Lancei o EV. Já vai aparecer todos os inimigos no mapa. Caraca, mano. Deu hitmarker nele ainda. É tipo, tem um... Eu acho que tipo, nas partidas de COD, sim. Tem o começo, meio e fim. Eu começo muito bem. Muito mal depois. O meu desempenho cai. E aí depois eu aumento. Ganhamos! Ah, moleque! 17 kills. Fique na primeira posição. Olha, galera. Essa partida aqui já foi top demais. Gostei desse mapa. Vou anotar o nome desse mapa aí, ó. Pra eu jogar mais vezes nele. Vencemos. Ó o último kill. O maluco foi sem mirar, mano. 17 kills. Duas assistências. 17 barra 8, galera. Massa demais. 17 barra 8. Que é a beta, velho. Não é tudo que tá disponível ainda. Tem muita coisa que vai mudar ainda. Caraca, mano. Fui salvo pelo Gogo. Que isso? Argentino. Boludo, boludo, boludo. O maluco me matou. Que mapa da hora, velho. Ai. Se esconde, limpão. Mas é safado no joguinho. Ah, mano. Tava de boa. Peguei 3 kills. Tipo, entrei na partida. Em andamento. O maluco tá com a 12 na mão, fi. Eita. Sai da frente. Tô com medo de vocês aí também. Vamos capturar aqui, ó. Boa. Subi aqui. Vou dar o spawn. Vou pegar a B aqui, ó. Ai, ai, ai. Sai da frente, mano. Que eu tô pegando a B aqui, ó. Ih, peguei a B mesmo. Nem ferrando. Olha como que ficou minha vida. Caraca. O maluco tava camuflado, mano. É tenso. Eu noto que a iluminação, galera, dentro das casas, dentro do... Tipo, dessa caverna também. Obviamente. Fica muito, muito difícil de ver. Os inimigos. Tá bem complicado de ver a galera dentro dos... Dos ambientes. Nossa senhora, papai. Mas tipo, fora assim, tá tranquilo até. Tá, os inimigos vão vir provavelmente dali, ó. Tem uns malucos perdidos aqui. Ah, já mataram tudo. Agora perdemos o EV. Nossa, que canhão. Mas que que é isso, mano? O maluco tá brigando com faca ali com o outro maluco? Nossa, olha a briguinha. Deu a volta, cachorrão. O maluco tá com a... Quando ele me mata, aparece a bandeira da Argentina ali, velho. Deixa eu ver. Ah, ele tá com a... Algui. Um pouquinho mais rápido do que a minha arma. As Assault Rifles são mais... Lentas o... A mira. Pra você puxar a mira. Mas você depois a gente pode consertar com alguns anexos que eu... Coloco na arma. Mais pra frente. Você dá animação quando a gente corre também. Que às vezes ele levanta a arma. Bem legal. Nossa, a equipe inimiga passou, manos. Por cinco pontos. Temos que pegar umas bandeirinhas aí, filho. Era sete pontos de diferença. É pouco. Dá pra virar ainda. O inimigo mantém dois objetivos. Pegue-os de volta. Segure-o, Charlie. Trimba-a-U&B em frente. Ai, sabia, mano. O cara veio na surdina. Vem comigo, meninão. Sabia que tinha gente ali. Que isso? Que isso? Nossa, essa balinha trincou, mano. Não, essa balinha pegou mesmo. Tá empatado. Meu Deus do céu. Matei o maluco. Ah, empate. Caraca, ainda matei o maluco aqui, ó. 200x200. Draw, ó. Empate. Caraca, essa partida de domination aqui foi... Foi embaçada, velho. Foi embaçada. Olha o maluco que ainda ali na bombinha, ó. Nossa, isso aqui viu estrelas. Vamos lá. Olha o maluco. Obrigado.